Olá pessoal, bom demais da conta! Hoje eu vou ensinar para você como fazer a sua jiboia ficar gigante e crescer muito rápido em poucos dias, com simples dicas que qualquer um consegue fazer na sua casa. Pois é pessoal, meu nome é Márcio Gomes, você está no cantinho de casa, então chegue de enrolação e vamos para as dicas aí pessoal! Como vocês podem ver, olha só como essa jiboia está gigante, está maravilhosa, está plantada num vasinho de tamanho médio e está se desenvolvendo bastante. Márcio, o que você fez para a sua jiboia poder se desenvolver tanto? Primeira coisa que você precisa saber é o local que você vai colocar a sua jiboia, diferente que muitas pessoas pensam que a jiboia pode ficar no sol sim, mas você tem que passar ela pelo processo de rustificação, que nada mais é do que um processo de adaptação às novas condições de onde você vai deixar sua moda aí. As folhas dela não estão tão verdinhas porque ela fica no local que ela pega sol, então se você deixar sua jiboia na sombra possivelmente ela vai ficar aí com as folhas mais verdes, não necessariamente isso é positivo ou negativo para sua planta, lembrando que para ela se desenvolver mais você tem que fornecer mais claridade aí para ela poder se desenvolver. O lugar que você vai colocar a sua jiboia para ela poder se desenvolver é uma outra chave do processo, se você coloca em um lugar mais alto ela vai ter disponibilidade desenvolver os ramos dela para que eles possam crescer mais, esse é o princípio da gravidade é isso mesmo, a mesma coisa que acontece com os cabelos aí, relacionado também a questão das fases da luba, se você deixa ela em um lugar mais alto onde ela tem a liberdade para poder se desenvolver, ela vai fazer com que esses galhos aí se desenvolvam bem mais rápido. Outra coisa que a gente pode fazer que eu vou passar aqui para você está relacionado a adubação, como eu já ensinei para vocês algumas vezes aqui no canal, a jiboia pessoal ela é uma planta de crescimento muito vigoroso e para o crescimento você sabe que o principal nutriente que a sua planta precisa é o que? Nitrogênio, é isso mesmo, nitrogênio é um dos principais componentes da estrutura da sua planta, ajuda no processo de fotossíntese e na construção de todas as estruturas dela e agora vou passar para vocês aqui esse ingrediente super bacana que qualquer um pode utilizar aí. Então pessoal, essa minha amiga aqui ó, dá o foco aqui para mostrar para vocês, para quem não conhece, isso aqui é a ureia, ureia agrícola, isso aqui pessoal nada que mais é do que nitrogênio puro para você adubar a sua plantinha aí. Márcio, onde que eu consigo encontrar isso? Você consegue encontrar isso em floriculturas e em outros também, é bem comum e você consegue encontrar na internet também. Nessa adubação que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou ensinar tanta adubação para você adubar, para ela poder se desenvolver em relação aí adubação no solo e adubação foliar. Então vamos lá! Para essa receitinha você vai precisar apenas de um litro de água, ok? A ureia que eu acabei de comentar para vocês, mas tem que prestar atenção na quantidade, tá pessoal? Aqui eu vou utilizar apenas 3 gramas, ok? Para um litro de água. Márcio, eu posso utilizar mais para ter mais resultado? Não pessoal, a ureia é um adubo muito forte, muito concentrado. Então a minha recomendação é que você use no máximo aí 3 gramas para um litro. Márcio, eu posso usar isso aqui em que tipo de planta? Você pode utilizar essa adubação que eu vou ensinar aqui para vocês em qualquer tipo de planta, sem restrição, ok? Todas as plantas elas precisam de nitrogênio e isso aqui é uma fonte muito incorporada de nitrogênio. A partir do momento que você fez a homogeneização, você pode estar molhando 100% do solo da sua plantinha aí, ok? Olha só, essa primeira adubação aqui, você pode fazer ela aí de 30 em 30 dias sem nenhum problema, ok? Lembrando que a planta não se alimenta apenas pelas raízes. A parte da alimentação da planta vem pelas folhas, por isso que as plantas ficam tão vigorosas, tão vivas e crescem bastante aí no período das chuvas. Porque o nitrato presente na chuva, ele se torna um nutriente importante que é o nitrogênio, que a planta quebra o nitrato para poder se alimentar, tanto pelas raízes como pelas flores. Agora eu vou mostrar para vocês em relação à adubação foliar. Então, vamos lá! Para adubação foliar eu vou utilizar aqui 1 litro de água também, mas a proporção é diferente, tá pessoal? Não era 3 gramas lá? Aqui, pessoal, eu vou colocar em torno aí de 1 grama, tá? E já vou misturar aqui. Aí você já pode colocar no seu pulverizador, tá? E a gente poder aplicar. Aqui eu estou com o meu pulverizador aqui pronto, né? Você vai fazer a aplicação, pessoal, nessa forma aqui, tá? Não pode ser a forma de jato. Você vai aplicar em todas as estruturas da sua planta. Caule, folhas, tá? Pode fazer de forma bem generosa. O ideal é que você aplique tanto na parte superior como na parte inferior. Não tem perigo de queimar as folhas da sua planta e ela vai ficar muito mais vigorosa e muito mais verdinha. Mas você pode fazer isso aqui de quanto em quanto tempo? A minha recomendação é que você possa fazer isso aqui de 30 em 30 dias, de 40 em 40 dias que não tem problema. Como vocês puderam ver aí, a dica é muito simples. Qualquer um consegue fazer e não tem segredo. Você pode fazer isso aqui em qualquer planta que você vai ter um super desenvolvimento. Como eu falei pra vocês, senão você está fornecendo nitrogênio para as suas plantas nas raízes e nas folhas também. Então se você já gostou dessa dica aí, já deixa aquele like pra mim. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários também. Lembrando que aqui no cantinho de casa tem vídeo todo sábado e toda quarta-feira a partir das 10 horas da manhã. Então pessoal, aquele abraço aí pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!